Mas depois da negociação que não deu certo com o Cruzeiro, a Leila já falou publicamente que ela queria que ele fosse e tudo mais, que o ciclo do Dudu no Palmeiras se encerrou. Claramente a diretora ficou incomodada com o Dudu ter ficado. E pelo que a gente vê de informações, o Palmeiras que ofereceu o Dudu ao Flamengo e está forçando uma ida do Dudu ao Flamengo, embora ele parece que não queira. E nem foi um pedido do Flamengo inicialmente. Mas você estava falando que o Dudu está voltando a contar gotas. O Abel está meio que escanteando ele ali, não está pronto. Você acha que pode ter alguma punição? Você e o Fred ali, a gente falou um pouco disso na live ontem. Vocês acham que pode estar tendo alguma punição ali da diretoria e da comissão técnica com o Dudu? De tipo, agora você vai ficar um tempo sem jogar ali. Algum boicotezinho ali. Alguma coisa interna ali. Vocês acham que pode estar vendo isso? Porque ele está sumido dos jogos, ele não entra mais. Pode ser um pedido da própria Leila. Segura um pouco o atleta, porque pode ser que aconteça essa troca. Então segura. Eu acredito que se não rolar, é um ativo do clube. Se não rolar essa troca, naturalmente ele vai voltar a jogar. Agora, sobre essa história do Dudu quando supostamente iria para o Cruzeiro, eu acredito que tem muita coisa aí que a gente não vai saber. Tem muita coisa suja. Futebol é muito sujo, infelizmente. Então eu não culpo tudo o Dudu. Eu sei que ele fez da maneira errada. Talvez ele quis ser valorizado, sei lá o que ele quis fazer. Mas eu acho que o futebol é muito sujo. E aí ele deve ter ficado do puto com alguma situação. Falei, então tá bom, então eu vou embora. E aí veio o Cruzeiro e tal. E depois ele pensou bem e falou, puta, fiz caca. Então, ele pensou bem, ele pensou bem. Mas será que teve um empurrãozinho da torcida organizada naquela vez? Vamos conversar pacificamente. O cara com um fuzil aqui, assim. Ele pensou bem. Então, Dudu, o cara veio assim. Então, Dudu, não, vou ficar. É que isso a gente nunca vai conseguir. Diz a torcida organizada que foi uma conversa civilizada de amigo. Mas você sabe como é que é. Quem garante? Eu não tava lá. As informações que a gente tem é que o Paulo Cedã é amigo pessoal do Dudu. Isso é real. Não, eu tô brincando aqui. Como fundo de verdade? Não, não sei. Acho que não, eu tô brincando. Acho que não. Eu tô brincando por ser com o torcida organizada. Tem esse... Sim, tem esse estereótipo de violência. Exato. Mas eu acho que o teor da conversa, eu acho que foi... O Dudu, acho que realmente repensou duas, três... Entendeu o tamanho dele. É. Você acha que ele não sabia o tamanho que ele tinha? Eu vou fazer cagada, vou estragar tudo. Ele já tinha... Ele devia ter pensado isso antes do jeito que ele conduziu, né? Então, não pensou, né? Que nem o Fred falou, às vezes não é 100% o Dudu o erro, né? Tem um monte de... Tem peças ali que a gente não sabe. Aham. Mas, quando ele foi tomar essa decisão... Pô, tá assinado, tá palavrado e tal. Pô, o cara não pensou no tamanho do Palmeiras, da torcida. Ele é o Dudu, que do nada ele vai sair. Ele nem esperou... Pô, vamos fazer a torcida digerir essa situação primeiro. Vamos ver como é que é. Vamos... Não. Ó, Dudu tá assinado com o Cruzeiro. Pô, aí quebrou. Então, e tem um outro ponto aqui que eu acho que talvez ele não tenha pensado ou cogitado que é que teria vazou de que ele que procurou o Cruzeiro. Talvez ele nunca tivesse imaginado isso. Porque caso isso vazasse, isso prejudicaria ele perante a torcida, o que de fato aconteceu. Talvez a cabeça dele fosse vazar assim, ó, o Palmeiras tá vendendo ele. Exatamente. O Cruzeiro fez uma proposta irrecusável. Exatamente. Aí ele vai, mas ele nem... Eu acho que não passou pela cabeça dele, acho que não tenho quase certeza, ou certeza, de que, putz... O jogador não pensa. O jogador não pensa. É, o Dudu já é limitado intelectualmente falando, né? Eu acho que ele não teria capacidade de pensar nisso. Então, quer dizer, foi uma coisa inusitada que aconteceu com o Alexandre Matos, que jogou tudo no ventilador. E o problema é que isso vai acompanhar o Dudu até o final da trajetória dele no Palmeiras. Com a diretoria, ele já tá queimado. Tanto que, pô, a gente tá aqui discutindo o Dudu de novo. Por quê? Porque a Leila quer se desfazer do ativo a qualquer custo, né? Toda janela de transferência que ela tiver oportunidade, parece que isso vai carregar o Dudu até o final. E tem aquela cláusula de renovação automática até 26. No ano que vem, caso ele compra... Caso ele jogue metade das partidas do Palmeiras e tudo mais... Mas é automático, não tem o que ela fazer. Não tem o que ela fazer. Mas o que ela puder fazer pra se desfazer dele, ela vai fazer. Então, já temos aqui um motivo pra ela se desfazer. Mas aí depende mais dele. Se ele pegar e arrebentar agora quando ele voltar... Com certeza. Porque provavelmente ele vai ficar... Aí acabou. Que jeito que ela não vai renovar? Então, tem... É a pergunta que eu faço. Se ele arrebentar daqui a alguns jogos... Porque aí o Abel vai ter que colocar. Ele não vai ter pra onde correr. E aí? Tem um ponto, Fred, que você tocou. Pô, que a gente tava falando do boicote, né? Sim, sim. A gente tem que lembrar de uma coisa. Tem aquela regra dos seis ou sete jogos do Brasileiro. Exato, eu ia falar disso também. Acho que ele jogou três. Tem muito ainda. Pode ser que estejam segurando ele por isso. Então, assim, ele não tem entrado ontem... É que ainda dava pra jogar ontem também. Mas é só uma pergunta. Quando você entra no banco, já conta como jogo ou não? Tem que entrar em campo. Tem que entrar em campo. Então, esse é um ponto também que, às vezes, não é nem boicote. Ah, vamos deixar o Dudu de lado, porque a gente não pode colocar o Dudu sete jogos, porque se caso, daqui três meses, daqui dois meses, acontecer uma negociação... Sim. Então, mas daqui a pouco não vai ter como segurar. É. Se ele ficar, vai ter jogo... Machuca um, machuca outro. Ainda mais o calendário brasileiro. É. Vai machucar uns três de uma vez. Vai machucar uns três de uma vez. Vai colocar ele. 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 Não vai precisar tanto do Dudu. Não, tudo bem. Mas é que o calendário aqui é insano, André. Pra machucar dois, três ao mesmo tempo, já aconteceu. É, contra o Grêmio na semana passada, não tinha mais ninguém no banco. Não, cara, nem assim o Dudu tá jogando. Então. E outra, o Maurício, por exemplo, chegou agora. Tem um período de adaptação. Por mais que seja Brasil, tem um períodozinho de adaptação. Sim, sim, sim. Aí tem o lateral direito também, que tá chegando agora. Já. 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 Então, tem um período de adaptação. Não é assim. Sim. Então, não sei. O problema, na minha opinião, é que virou uma coisa pessoal. Virou uma coisa pessoal, né? Virou. Pisou no calo dela, parece. É, pisou no calo dela. Porque a hora que ela chegou... Eu não sei se vocês lembram, de uma entrevista que ela deu pra Sport TV, se eu não me engano. Que ela falou, ó, o Dudu está vendido. E a gente espera que ponha a palavra dele. Exatamente. Ela falou, eu dei minha palavra pro busqueiro e eu quero cumprir a palavra. Eu acho que ali ela acreditou que ele falou, cara, ele não vai ter pra onde correr. Até pressionou ela. E ele, que é uma opinião pública, né? E ele bateu o pé, não voou. No mesmo dia, colocou, fez um post no Instagram. No mesmo dia, ele fez um post. Ele pegou um papel de parede do Google lá, papel de parede verde. Colocou lá. Foi um do verde, é. Foi um cingo do Palmeiras. Nossa, ele teve uma... Foi um cuidado absurdo ali. Não, tudo bem. Mas, tipo assim, ali ela comprou uma briga pessoal com ele, com ela, ela com ele. Foi uma coisa pessoal. Ali ela ficou mordida, porque depois disso eu tenho certeza que ela pensou, agora ele vai. Ah, vai. E agora, vamos trazer o Gabigol lá? Ó, pro Gabigol vir agora, então, vamos... Quer o Dudu aí? Pra já agilizar o torcedor? É, é. Pra você dar uma resposta pro torcedor Flamengo, a gente já se livra do Dudu, já traz o Gabigol agora. E depois disso, se ele não foi, você acha que ele vai agora? Como moeda de troca? Não vai. Esquece, cara. Não vai, não vai, não vai, não vai.